MÚSICA 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 Fala galera e moleques e moleques, aqui no canal, não é o João? Com mais um vídeo aqui pro canal galera Hoje aí, e a gente vai inventar uma nova onda aí, que a nova onda você já sabe, que é a nossa base Então vamos construir uma nova base e a localização é essa daqui galera Uma criação misteriosa Aqui é a cachoeira, então andando mais um pouquinho vocês encontrarão esse tipo aqui Que ficará uma nova base aí, vocês olhem aí o vídeo aí Podem ir pausando pra encontrar esse lugar Mas é logo ali ó, tá vendo aquele muro grande ali? Esse muro aqui debaixo dos villages Pronto, debaixo dos villages Aí tem essa caverna aqui mano É uma caverna que praticamente vai ter full ferro né Tem uma casa aqui e água Cara, quer mais alguma coisa? Mano, casa e água? Nossa senhora, o que a gente vai fazer aqui? Vai fazer o seguinte Vai criar uma... Um bloco né Pronto galera, acabamos de botar um bloco aqui Um concreto aqui Um casa com concreto Agora o que a gente vai fazer Nós vai botar o nosso tocha Nossos tochos Que são aqui ó Nós botamos uma tocha aqui Acho que eu vou ficar farmando aqui galera Vou ficar uma farmada aqui Que também vai dar bom pra nós Aqui embaixo, antes que vocês perguntem Não tem nada, aqui nessa água não tem nada ok? É... o bom dessa água Praticamente eu acho que esse canto aqui foi feito já pra farm Pra uma pessoa encontrar esse canto aqui E... já começar a farmar Bem, que é debaixo aqui dos villages Bem, o que eu acho aqui Eu acho aqui que é mais que é Pra botar mais... sei lá Você aqui pode botar Tá botando seus peixes aqui Eu acho que cabem bem coisadinho Acho que cabem uns 50 peixes ainda Eu acho que não Em 50 peixes se você for pra colocar assim Acho que cabem uns 50 peixes aqui Deixa eu só... Aqui que eu tô sem... Cadê? 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 Aqui é dos vídeos de velocidade Deixa eu ver aqui Eu vou botar mais uma... Mais uma tocha aqui Certo? Aí eu vou fazer o seguinte Como isso aqui é... Cadê isso aqui? Ferro Aí praticamente você vai dar esse ponto ferro Infinitamente Tá certo? Vamos já botar aqui umas coisas 3... 4... E vamos botando galera Vamos botando Foi uma dica boa aí Uma dica boa pra vocês No lugar dessa base aqui Eu acho que essa base aqui É mais pra gente iniciante mesmo Porque... No vídeo aqui No nosso canal Tem tutorial aí De uma base misteriosa aí Que é uma base muito maior Que é um canto muito, muito maior Só que nesse canto Você tem que estar com os materiais já em dia Ok galera? Não é só chegar nesse canto e... E botar a coisa por botar Certo? Que seus materiais podem acabar E vocês não tem como vai botar nada Porque o canto Ele é como ele misterioso no vídeo anterior De base né? Aí você acaba se ferrando Bem galera Eu tô já botando aqui Tô quase acabando Pronto Acho que finalizei aqui Estamos finalizados aqui Não sei se tá tudo finalizado Mas acho que tá tudo finalizado Deixa eu ver aqui É... É galera Tão vendo que dá pra já coletar? Deixa eu coletar aqui pra vocês Que eu não sei quanto deu Mas a gente vai ver pelo total de peixes aqui ó Pronto a gente acabou de coletar Mas é isso É infinito aqui Deixa eu ver como vocês ficam Ficamos aqui com 25 Bem Eu pensava que era 50 E dava pra colocar 50 aqui Mas se a gente tá bem apertado aqui Eu acho que dá pra colocar 50 Ou não Mas como é... Como é iniciante né? Inicial Aí você é iniciante Aí você consegue tá fazendo sua base aqui Sem alguém aí lhe atrapalhar Porque essa base aqui Quase ninguém vê hein? E é uma base legalzinha Pra você tá aqui ó Farmando tranquilamente Isso aqui Ó... Tô formando aqui mano Ó... Tem muita... Tem muita... O que fazer não mano Só tô formando aqui ó... 22 25 E assim vai hein? Deixa eu fazer uma venda aqui pra vocês verem Deixa eu ver aqui Ó... Isso aqui é uma pedra grande? Não, não é pedra grande Deixa eu só fazer aqui e aqui Achei 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 Vamos botar aqui Ok... Aí vamos botar aqui Quanto a gente tem que eu não vi? 53 Aí vamos botar 53 aqui pra vender ó... Cadê? 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 Vamos botar 53 mano... Cadê? Cadê? Cadê você? Cadê você... Achei, achei, achei 53 galera, 53 Vamos tá aqui, 53 212 212 se a gente for botar aqui Se a gente for botar aqui, se a gente for botar aqui A gente consegue comprar 2 espaços de inventário Bem galera, o meteorite stones Tá aí na ativa aí os meteorites Que eu tô com medo de sair pra fora de casa E tá falando em contra-abrigo Bem, aqui é praticamente é isso Você farma, vai farmando A gente farmou uns 2 vezes com 2 Coletamentos dos raves aqui E a gente ganhou 212 de money Mas, eu tenho um segredo pra vocês Se vocês esquentarem a carne de vocês Acaba dando mais, ok? Então a gente vai tá esquentando a nossa carne Quando a gente conseguir chegar novamente a 54 Bem galera, uma próxima dica aí pra vocês As alunas do jogo já está chegando, ok? Todas as atualizações aí Me informar tudo aí, tudo certo E para vocês aí, para vocês estarem sabendo Do que vai chegar de novo no jogo O que vai acontecer, algumas coisas vão mudar Vocês verão aí no vídeo aí Que vocês Fiquem no posto aí Já se inscreve no canal aí Para não perder a notificação Porque quando lançar a atualização Praticamente assim que eu ver Eu vou tá gravando aí e mostrando pra vocês Entre também no meu servidor do Discord Que agora a gente tem A gente tem servidor do Discord agora, ok? E vou manter todos os atualizados aí Para ninguém estar perdendo nada Ninguém ficar atrasando do lado E João, não mandou a atualização João não notificou a gente Viu? Já se inscreva aí Ó, a gente pegou 60 galera Vamos tá fazendo aqui Vem galera, vamos tá aqui ó A gente vai dropar Dropa, 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 dropa Bem, a gente acabou de dropar tudo Ok, dropando tudo Aí vocês estão vendo aqui ó, como aqui é uma fogueira Eu fiz uma fogueira aqui Mas João, porque você não cria, você não faz Cadê? Isso aqui ó Você não faz o bosto de fogo Vem galera, eu acho que eu recomendo mais fogueira Por que querendo ou não ó Já tá acabando aqui Já tá fazendo aí, entendeu? E eu gosto de fogo é a mesma coisa Só que é mais rápido Esquenta mais rápido Ah, eu tenho esse tempo todo aí Pra pegar aí, então vamos pegar aqui Ok, acabamos de pegar aqui Pegamos tudo aqui E agora vamos vender Quando a gente tem... A gente tem 60 galera A gente tem 60 Lembra do... Do... Quando a gente foi vender? Deu 212 Agora vocês vão ver quanto vai dar agora, viu? Vocês vão ver que realmente É uma coisa muito, muito boa E muito importante aí Pra vocês estarem engajando Bem galera, achamos aqui Carne de peixe cozida Como a gente tem 60 Vou tá botando aqui 60 Ok? Pra gente já tá vendendo aí Pra vocês verem aqui Ok, acabamos de botar com 60 Ganhamos 360 coins Cara, se a gente fosse vender 60 Daria mais ou menos uns... Vamos fazer esse cálculo aí Com 60 Quanto daria aqui? Pera aí, vou abrir a calculadora aqui Bem galera, 60 vezes 4 Daria uns 240 De money Mas como a gente esquentou A gente ganha duas vezes Uns 6 mais ou menos Então a gente acabou ganhando 360 Então é uma calculadora muito alta Por exemplo, vou dar um exemplo aqui a vocês Se vocês forem vender a 200 Disso aqui Vai te dar um equivalente a 800 Acho que te dá uns 800 De money Aí se você vender esquentado Esses negócios Vai te dar 1.200 de money Vai dar 400 a mais aí Então eu recomendo bastante Vocês estarem esquentando aqui Se vocês forem realmente Fazer suas farms Bem galera Essas foram as dicas Essas foram mais um tutorial aqui Para vocês Então vem uma localização de mapa aqui Para vocês estarem fazendo sua base secreta aí Ou se você é iniciante aí Como eu aqui Como eu Bem galera Bem galera Como eu aqui A gente já está no local Aqui se você spawnar Por exemplo, tem spawn de gente para lá Aí você vem assim E você olha no mapa Eu acho que eu ouvi o vídeo de João Eu vou saber onde está Então Logo aqui Nessa localização Perto daqui Da cachoeira Essa localização aqui Dos village Você vai ver aí Rapidamente Aqui uma base Aqui um muro gigante Aí você faz sua base É só botar uma porta aqui Qualquer uma porta E entra aqui Fica de boa aqui Faz sua Sua coisa né Que aqui vai ter água Praticamente Aí você acaba fazendo isso aqui ó Faz sua farmzinha Fica de boa Vai farmando Com minhas dicas Compre essa espada aqui Que ela é a melhorzinha Porque tem que comprar Bem galera Esse vídeo aí está acabando aí Muito obrigado família Muito obrigado Estou chegando na marca de 500 Inscritos no canal família Muito obrigado Esse canal aí de vocês Não é só mil É de vocês galera Muito obrigado mesmo Estamos juntos Valeu Falou